Música Senhoras e senhores, eu sou o Vitor Camelho Eu sou o Rominho Braga Eu sou o Jumar Camelho, nós somos o Impera Rede Começa agora o Fazendo Amizade Faz barulho Começando mais um Fazendo Amizade Já deixe seu like, se inscreva no canal Venha assistir a gente ao vivo toda terça-feira em São Paulo No Clube Barbixas, 8h30 da noite Viajando o Brasil todo Hoje estamos onde? Mogi das Cruzes Aê! Então garotação e ingresso em penarrede.com.br E vamos fazer amizade com essa plateia maravilhosa Olha que placa bonita, rapaz Isso aqui vai em marco É madeira, rapaz Isso aqui é madeira Isso aqui é madeira boa Isso aqui não é compensado, não É, vamos fazer Na minha época isso aqui durava anos Agora a geladeira acaba em 3 meses Vamos fazer amizade com quem? Quero fazer amizade com esse casal Vem aqui, ó, do Moço de Azul Moço de Azul Como vai você? Só você está de azul Boa noite Tudo bom? Boa noite Sabia? Sabia? Caraca Por isso tu vê arrumado feio assim? Brincadeira Você está com vergonha dele, moço? Tem um alvo na testa Tem um alvo na testa? Tu que botou? Tu que botou? É, caramba Melhor um alvo do que um chifre, né? Jamais Jamais Vocês estão juntos? Sim Muito tempo? Somos casados Tá, mas muito tempo? Não respondeu a pergunta Caraca, somos casados, então nascemos um para o outro Estamos a quatro vidas juntos Como é seu nome, moça? Isso Carina Carina e o? Rafael Rafael E aí, já que tu falou que está casado, é quanto tempo mesmo? Três anos Três anos Como foi esse encontro aí? Como vocês se conheciam? Casaram na pandemia? No Tinder Na pandemia? Na pandemia No Tinder e casou na pandemia? Não, casar, a gente casou depois da pandemia Porque se não tinha convidado, né? Entendi É, não sei, né? De repente vocês são pessoas introspectivas Não Eu quero uma cerimônia intimista Eles se casando igual o Chaves vendendo churros, assim, sabe? Você com a máscara mesmo que você aceita ela como esposa? Sim Mas vocês deram match no Tinder na pandemia? Sim Aquele confinamento Qual era? Tu lembra as fotos dele? As fotos do que tinha no Tinder? Lembro do sorriso de orelha a orelha Sorrisão de orelha a orelha Bonitão Engraçado que sumiu, né? Depois que casou Eu não vi uma vez Ah, é apenas uma memória distante Eu não vi uma vez Que saudade Agora eu vi Depois da piada eu vi Se lembrou, né? Na hora época Na hora do romance E nem foi um sorriso de Ela falou Tinder Eu estava recordando, pô Estava recordando Lá Porque depois da piada Nem foi um riso da piada Foi um riso de nostalgia mesmo, né? Ele só abriu um sorriso assim Quanto tempo tu ficou no Tinder até achar ele? Foi o primeiro like Graças a Deus, porra A primeira saída já Já foi a dele já, porra Não é como se a pessoa tivesse feito aquela limpa no Tinder E platinado o aplicativo inteiro Baixou o Tinder e aí ficou quanto tempo? Ah, mais ou menos um ano Um ano? Nesse um ano Nesse um ano Quantos encontros, mais ou menos? Não precisa falar essas coisas, Rominho Isso não Ninguém quer lembrar Ele pode ter ciúme retroativo Quer que é divórcio? Oi? Quer divórcio? Ah, não, mas ciúme retroativo não conta, não Ciúme retroativo não pode, pô Quer divórcio, mas tá frágil desse jeito? Calma aí Não, não Não, mais ou menos Uns quatro encontros Mais ou menos uns três Três? E um ano? E um ano? Seis E um ano Um ano, seis encontros Não, três Um a cada quatro meses É É o quadrimestre Você tá bom de conta, hein? É, eu fiz ensino fundamental Não sei dividir Caraca Como é que tu conseguiu fazer isso, Osmar? Que conta difícil Tá, e aí ele De cara, tu já gostou assim No primeiro encontro Tu falou, hum, não sei não Vamos ver Quantos encontros ele demorou pra te conquistar? Isso Ah, ainda bem que tu falou conquistar Um Foi aonde o primeiro encontro? Quantos encontros ele demorou pra te conquistar? Ele foi de um até São Paulo Me buscar Ele foi até São Paulo? Até São Paulo Caralho, meu irmão, peraí Mas que tamanho que tava o raio dessa busca aí, viado? No time Tu morava em São Paulo, Carina? Não, mas teve uma hora que aparecia de tudo que é lugar É Teve uma hora, teve uma hora que eu fiquei desesperado, né? Aí eu botei um raio gigante Não, não, ele não colocou raio Ele colocou órbita É gigante, assim Pô, é muito pequeno, aí estendeu até São Paulo É, ele foi puxando, puxando Até onde fala português Foda-se Com línguas, né? Como ele fala Apareceu uma mulher Benita Montevideo Apareceu uma mulher Exigência Ter CPF Que beleza Ele foi te buscar lá E nunca mais te devolveu Tu tá aqui até hoje Mas tu tá... Tu quer uma passagem de ônibus? Tu quer uma ajuda aí? Não Eu vou divorciar a pessoa do Rodrigo Faro, né? Pra levar ela de volta pra minha terra Tu morava lá em São Paulo, capital Sim E aí... Trabalhava com o que lá? Eu trabalhava na época no varejo No varejo? Isso Vendendo o quê? Roupa Roupa? Feminina, isso Eu trabalhava na TVZ Oi? Trabalhava na TVZ TVZ, é uma loja, né? É isso Eu era gerente Eu achei que era negócio do multishow, mas beleza Não, eu não canto Eu te faço a clipe Eu sou o de Mila, vou ficar apresentando isso E aí... E o... Esqueci teu nome, cara? Rafael 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 faz o quê? Eu tô professor Professor de quê? Educação física Entendi Ele já... Show o tanquinho aqui já Olha o cheiro Na pandemia você virou máquina de lavar Você no tanquinho já era Ah, era? Gominho, gominho? Era, agora não é mais Não, agora virou aquela máquina de lavadora Porque o buraco da porta Tá redondo aqui, ó Aquela... Caraca, mano Vazando Peraí Tu tava seco, maiado Na época da pandemia, é isso? Não, quando chegou na pandemia Ele engordou, isso que ele falou Ah, tá, entendi Mas tu não fazia exercício em casa? Cara, bem pouco É que o pessoal... A recomendação era só ficar em casa, né? Fazer exercício em casa Aí já é demais Mas eu tentei Todo mundo tentou Todo mundo em algum momento tentou Se exercitar na pandemia E passou por aquelas humilhações De improvisar peso Meu irmão, porra Teve um que eu fiquei fazendo Abdominal com a porra De uma caixa de Eisenbahn Assim, eu tô fazendo Uma humilhação, mano Porra, uma caixa de cerveja O cara ficando maluco Fazendo com caixa de remédio Assim Caralho, é um maluco, velho É um maluco Completamente pirado Caraca E aí vocês estão Três anos É... É... No geral, né? Não é de casamento? Sim E aí, fala pra gente aí Um defeitinho dele Já deu pra descobrir, já? Deu pra descobrir, já? Uma coisinha que te incomoda De convivência Cara, eu amo o Rafael Eu amo o Rafael Porque ele falou assim Fala um defeitinho Tu falou, né? Faz um defeitinho dele E ele fez assim Eu não tenho Eu não tenho defeitinho Eu tô pensando agora Eu não tenho defeitinho Eu só tenho defeitinho É o Chano Ronaldo Na minha cabeça eu sou o melhor Como ele fala, amém Qual que é o defeitinho dele? O defeitinho que ele ronca Ele ronca? Ah, é por isso que tu acha Que tu não tem defeito E quando teu defeito aparece Tu tá dormindo Eu não sei, eu não conheço Tu não tá sabendo Tu não tá lembrando É, ele falou assim Eu não tô escutando E o que tu ronca Quando ele tá roncando muito alto O que que tu faz? Cutuco Eu acho que isso é grito Nas costas Só que é nas costas E o gesto dela foi Calma, ele Cutuco Eu fiquei, caralho Cutuco Cutuco Lá em casa a gente brinca de pula pirata É Eu acho que você pode procurar um advogado, moço Não, e o estranho E o estranho é que às vezes nem tá dormindo No meio do dia ele fica Às vezes dá uma saudade Do nada Ronque, ronque Ronque, ronque Esse bicho é foda Entendi Ai, me deu um sono Ai, que soninho Depois do almoço dá um sono Ronque, ronque Cadê meu almoço? Vou ligar o carro pra ver se ele ronca também Não, e sabe o que é engraçado? Ela falou Cutuco e fez assim Amor Porra, não fala isso pra esses caras aí A intenção é essa A intenção foi essa, né? A verdade A gente pede amizade, mas não pede a brincadeira Entendi E você, Rafael, você tem um defeitinho pra falar pra ela? Não Ela tem um dedo muito curto É um dedo meio grosso, né? Às vezes ele machuca Ela corta a unha muito pouco A unha grande A unha grande é foda Chegar o Natal vai dar um trim pra ela Uma tesourinha pra cortar Às vezes machuca, pô Porque às vezes eu tô com sono, mas eu dou uma molhada na mão, né? Brincadeira Fala aí, fala aí Não, só a personalidade dela Só a personalidade Só a personalidade Só a personalidade De toda a carga genética e tudo o que ela é como um indivíduo O DNA, sabe o DNA? O DNA representa as ideias, o caráter, princípios, tudo isso Tudo isso assim, mas assim A gente convive O que é o ser, não é verdade? A gente tá aqui Tá assim com três anos, dá mais dez Não é só o corpo O problema é quando ela abre a boca A gente interpretou de um jeito também Do mesmo jeito que ela falou do cutuco Não, mas fala aí, te justifica O outro não quer Que a gente deve Não, não, exatamente É um traço específico Da personalidade dela que te incomoda Que é uma porcentagem muito pequena Não, pequeniníssima Pequeniníssima É o DNA, você ouviu o tamanho do DNA? É o cromossomuzinho que vem a mais Qual é o traço? Não, é em relação a A forma arrogante de falar às vezes Só isso Ele falou A forma arrogante de falar Às vezes ela pensa assim Não, mas melhorou bastante É a Chiquinha Deixa que eu te defendo É o jeito que ela fala Escroto pra caralho É porque às vezes ela é meio arrogante E o arrogante pensa Claro, só falar merda Claro, fica roncando pra caralho Tô sem dormir há três dias Meu dedo volta cheio de bosta Brincadeira Nada a ver É isso, velho Matamos a charada aqui Porque eu falo assim Claro, porque você é muito irritada Experimenta ficar uma semana sem dormir Filha da puta Privação de sono Aí é foda mesmo Porra, meu irmão Fico no quarto branco do BBB há três anos Aqui nessa porra Que engraçado Vou voltar pra São Paulo Eu amo isso E aí que se deram um beijinho É porque a galera Acho que viu só a gente Parece que a gente tava super brigando Mas a gente tava de boa Bacana, bacana Oi? Vocês são sempre assim? Implicando um com o outro Não, mas zoando Zoando? Zoando com a cara do outro Entendi, entendi O tempo todo Entendi, muito bom Não pode nem dormir do lado Senão é cutuco É galera Dá mole, dá um cutuco mesmo Isso no Facebook Era chata bagacete Ficar cutucando todo mundo Vamos colocar aquela mesa grande Atrás deles Ali ó Passa o microfone pra trás Mesa grande A mesa grande ali ó Mesão Tem uma pessoa que tá querendo falar ali É isso moça? É, a moça quer falar ali Tá querendo caguetar ali Bota lá pra ela Dá pra ela lá Dá pra ela lá Tudo bem moça? Oi Oi Você arrependeu já né? Achou que a gente não fosse ver né? Ela fez assim ó Oi Eu amo vocês Ah, obrigado viu? Se amasse a gente Tava aqui ó Na fileira de quem anda É isso Essa aqui é a fileira do amor Essa aqui ó Aí ó Imagina É que eu vim Nós amamos de verdade Porra Você sabe o tamanho do amor Que a galera tem que ter Pra comer o frango Cheio de terra Do nosso pé aqui Do coisa? Porra Quer que eu suba aí? Não Só a poeira A poeira moleque A pessoa tem que pegar o frango E dar uma limpada no frango Que assim Empanaram Não empanado O frango tava empanado Como é que você chama? Como é que você chama? Esse suco de laranja da moça Tá com gosto de maracujá já Não sei como Como é que você chama? Rebeca Oi Rebeca Tudo bem? Mas pode me chamar de Beca Pode chamar de Beca Rebeca Rebeca Eu te conheço Eu vou pela regia mesmo Rebeca Rebeca Se eu falar rei Pode ser rei Rebeca de Andrade Não Quando me chamam de Rebeca Parece que tá bravo comigo Ah entendi Isso Tá bom Mas isso aí Você pode resolver No psicólogo também Quando falo meu nome normal Eu acho que tão com raiva Toda professora tá puta Cadê a tua mãe tá aí? É que você não viu Quando ela tá normal Isso ela tá normal Imagina a brava Imagina a brava? Caralho, o que o Louro José Veio falar rapidinho? Do nada uma voralha Ele entrou Você não ouviu? Não ouviu ou não? E por algum motivo A voz dele parece Do Louro José um pouco É que é casada comigo É, eu acho muito legal É o Guinho É o Guinho É o Guinho, velho É namorado? Marido Marido, marido Como é que chama o marido? Johnny Johnny? Johnny? Tem intérprete agora Pode falar É que a voz não combina Com Johnny, né? Marinho, mas qual Qual das variações De Johnny A gente tá falando? Ele tá falando Do Johnny com D Johnny Johnny Como é que escreve O nome do Johnny? Johnny Johnny Original, né? Original Só ela passou o microfone Tu não sabe soletrar, não? Como é que escreve Johnny? Johnny, Johnny É Mas não fala Johnny Você vai achar que tá puto com ele E o maravilhoso foi que a gente perguntou pra ela Como é que soleta o nome dele? Ela Ela passou pra ele Até hoje eu não sei Essa pergunta me persegue Há tantos anos Eu sei que tem um H em algum momento É Eu chamo de amor É J-O-H-N-N-Y J-O-H-N-N-Y N-N-N-Y Não sei se esse é original, não, hein? É original Não tem um H antes, às vezes? Não, não Será que tem, Raminho? Não sei Eu acho que eu não me importo Cara, o mais maravilhoso é Ninguém soube ao certo Ninguém sabe, porra Onde é que fica o H do Johnny, velho? Quem é brasileiro? Por que você chama Johnny, esse porra? Vou te chamar só de Jonas Porque eu falei que era original, então É original, velho Não, tu nasceu onde? Eu sou de Moji mesmo Nasci aqui em Moji Moji of Crosses E aí vocês estão casados também, né? Quanto tempo casados? Faz cinco anos Mas a gente se conheceu no Tinder também E foi assim, eu conheci ele Aí já mandei pra ele assim Ó, eu não gosto de conversar aqui Segue meu número Porra, a senhora meteu o WhatsApp O Zap já mandou o Zap Caraca Direto Porra, mas ela é um homem hétero Já pedi o foto de agora pra ele, o caralho Aí passou uma semana Eu falei pra ele Olha, você não quer me levar na faculdade não Pra gente se conhecer Caralho, ela é um homem hétero Ela falou Tu não quer ir lá pras faculdades já Pra gente se conhecer? Ah, entendi Ela falou Tu não quer me levar pra faculdade? É, mas foi Mas basicamente isso mesmo Ela queria a carona Você não quer se matricular, não? Você não é Uber, não? Falei Eu gosto de conversar Num outro aplicativo chamado Uber Eu vou te chamar Se tu for legal de conversa Eu te dou cinco estrelas Mas já ligou E aí, tu falou pra ele na faculdade Tu fazia faculdade de quê? Eu faço ADM Eu fazia, né? Já terminei Ah, achei que ela tava cinco Seis anos fazendo Caraca É que é muito difícil o cálculo Não é mentira E aí, tu... Estão juntos cinco anos O primeiro date Calma, ele foi lá na faculdade? Isso Eu fiz ele fazer Hoje Falei pra ele Tu fez ele fazer a faculdade? Caralho Se matricular? Sim Mas só pra fazer Tu é filha do dono da faculdade? Tu é filha do dono da faculdade? Falei pra ele Eu não namorava Tu trabalha lá na faculdade? Moço, você tá em perigo Pisca duas vezes Caraca, eu nunca vi isso, doido Eu já vi Se quiser namorar comigo Tu vai fazer faculdade Eu fiz direito lá em Belém, né? Aí na primeira aula de faculdade O professor perguntava Por que cada um estava lá O motivo Sim Aí atrás de mim tinha um casal Aí ela falou Porque eu quero ser advogado Que é filha do meu pai advogado Aí passou pela mão dela Ele falou assim Por que ela tá fazendo direito também? Eu quero ir com ela Que isso, bicho? Aconteceu Hoje ele tá preso, esse moço aí Morgan Freeman Sacar Então... Normalmente o casal faz academia junto Esse aí faz outro tipo de academia É, é É o casal E ela fez ele fazer universidade Mas tu fazia o que? Ela é uma sugar mommy Ninguém falou que ela pagou Ela me deu uma lista de exigências, né? Tipo, você vai fazer faculdade Tem que trabalhar Não, tá lá Calma, calma Peraí, peraí Tu tinha quantos anos? Vamos começar do começo Tu era mendigo onde? O nome dele O nome dele nem era Johnny, pô Ela falou Meu nome não é Johnny Eu não quero saber Agora é Johnny E aí tu faz direito Meu nome era Bruno Ela só me chama de Johnny Agora foda-se Meu nome é Johnny Eu não era mendigo Ainda sou ainda Praça da Marisa Ali, Monde das Cruzes Mas calma E aí... A gente me deu uma piada interna da cidade É Sou de Belém Tá, aí tu... O que que era tua vida antes? Porque, assim Ela tinha uma série de exigências Certo? Sim, sim E tu tá com ela hoje Então, tu cumpriu todas Que tu é submisso Eu quero entender O que que tu tinha antes E o que que ela mudou? Eu achei muito interessante essa história É verdade Quem era Johnny antes de Rebeca? Ah... Um nada Um nada? Isso E por que que ela te quis Se tu era um bosta? Porque, meu irmão Tava papel em branco É isso Porque assim, beleza não tem Não tem Beleza é Porra, ter dado match Inclusive, Rebeca Porra, deu match no Johnny aí Foi pelo carisma, né? Claro Foi a cara de desespero Não, a Rebeca olhou a oportunidade Ela falou isso daqui, meu irmão Esse pedaço de carvão Pode virar um diamante Se eu botar pressão pra caralho Em cima dele Ele vai... Pegou na planta, né, Rebeca? Mas, em minha defesa Ele mentiu pra mim Porque ele falou que ele morava No centro da cidade Que ele passeava a noite E eu achei que ele tinha dinheiro E aí eu fui conhecer de verdade Ele não sei Caraca É amor de verdade, galera É que a minha família Tem uma empresa de bebidas Meu nome é Johnny Porque meu sobrenome é Walker E... E... Minha família investe nesse tipo de... Você deve ter ouvido falar já Da nossa empresa Gente, imagina A decepção da moça Que um dia Ele tem dinheiro No outro dia É, vai fazer a DM sim Vai Vai até tu ficar igual Então tu mentiu pra mim Tu falou que tu tinha dinheiro Eu vou atrás E ele já tem dinheiro hoje, Rebeca? É... Mais meu do que dele Hã? É mais meu do que dele Mais meu... Mais meu do que dele Um dia ele chega lá Só tem relação... Um dia ele chega lá Um dia ele chega lá Cara, eu tô muito curioso Ver se a gente vai achar Um casal saudável hoje É, cara Tô muito... Trabalhe enquanto eles dormem, Johnny É isso, Johnny Não, aí... Aí como é que tá o... Eu quero saber a lista de exigências É... Então eu falei pra ele Que ele tinha que ter um trabalho fixo Porque ele não trabalhava na época Que ele tinha qual? Ele não trabalhava, não Hã? Não Olha ela Ele não trabalhava, gente Tô desacreditando? Você está vendo o golpista do Tinder Mas calma Tem gente que casa com primo rico Tu casa com primo pobre Tu não queria um cara que trabalhasse Tu queria um cara que tivesse dinheiro São duas coisas diferentes É isso, é isso Tem uma galera que tem dinheiro e não trabalha Mas eu tenho uma amiga minha Eu sei que não é ninguém aqui Mas eu sei que... Eu tenho uma amiga minha Que ela era namorada de um brother milionário O cara era muito rico E o cara parecia o Capitão América O cara era lindo E rico E milionário E ela separou dele Porque não aguentava que ele era à toa É, cara, não dá Tem gente que não gosta de gente à toa, velho Ela ficou puta E a frase dela pra mim foi Ai, vai se fuder Ficava o dia inteiro em casa Vai ser bom em alguma coisa Mas é, pô O cara é lindo e tem dinheiro, meu amigo Já são duas pontas das cinco da estrela Da... Sucesso É... Emprego fixo Quem mais? Osmarco Ele tinha que ter uma faculdade Uma faculdade Que ele não fazia nada, né? Fazia nada Terapia Mandou terapia? Não Não, isso aí Eu não tava na lista Isso aí eu acho que é pra ela Isso aí precisa agora Entendi, entendi E tinha que sair da casa dos pais Tinha que sair da casa... Hoje ele está na minha casa Hoje ele está na casa dos meus pais Você falou pra sair da casa dos meus pais Agora eu vou pra casa de qualquer pai Foi assim, na verdade Na hora que ela falou Na hora que ela falou, tem que sair da casa dos seus pais A mãe dele apareceu Ego, por favor, sim Obrigado, moça Eu aluguei um apartamento sem ele saber Aí já deixei tudo esquematizado Tudo certinho Eu falei pra ele Cobertura Eu não trabalho Como é que tu comprovou renda no meu nome, caralho? Se eu não tenho renda E essa moto de quem é? Vai ser... Vai entregar comida também Vai? Tu fez... Tu alugou um apartamento sem falar pra ele Entreguei uma chave pra ele Falei, ah, você vem comigo? Isso aqui é seu Isso aqui é seu Apartamento e não a dívida As parcelas Cara, eu acho que isso é crime Mas beleza Aí tá, e aí Mas calma Quando tu fez isso Você já estava namorando? A gente estava namorando Na verdade foi dia 1º de abril Eu falei pra ele Que eu queria terminar com ele Que eu não estava aguentando Porque ele era muito chato Fiz uma pegadinha com ele É um baú É um baú Aquela pegadinha com o fundo de verdade Ela é muito humorista, cara É um humorismo Aí ele foi e me pediu em namoro No dia 1º de abril Até hoje a gente está mentindo Que a gente está namorando E a gente casou No dia 1º de abril Desse ano Mas casou no cartório? No cartório Você sabe que a brincadeira No 1º de abril não vaga, né? Até hoje Não, a gente levou na brincadeira Fez a gente assinar tudo Uma boa engraçada Botou o anel de missão E os cartilovol Tem caralho O cara do cartório Nem desconfia Que a gente assinou lá E nem era de verdade Eu assinei como o Johnny E acho que no nome é Johnny Que beleza, velho E aí vocês estão aí 1º de abril É a data do amor de você 1º de abril Ótimo Dia de satanás E hoje? Quem mandou ela brincar? Ela quis brincar? Olha aí Se fudeu Se fudeu Casou comigo Eu fico meio triste Que ele fala rindo E agora? Vocês estão como hoje? O que vocês conseguiram? Individados Os dois formados Os dois formados Casa própria O nosso carrinho Que a gente comprou esse ano Também Caralho Casais inteligentes Enriquecem juntos? Caraca Casais tóxicos Enriquecem juntos Intoxicos Graças a Deus Maíra Card E Primo Rico Juntos aqui Forbes, Bogi Capa Que beleza, velho Uma bela história também Uma salva de palmas Salva de palmas Nossa história Viu, gente? Histórias de casais hoje Só casal Eu quero histórias de casais hoje Só casal bonito Casal focado Vai passando o Mickey aqui pra frente E só pra aproveitar? Ih, agora é o show dela Posso aproveitar? Dá pra aproveitar Aproveitar que eu tô no chão Bom Já que a gente tá falando de casal É... Meio que Parabéns Ano que vem você vai ser papai Que Deus! É o quê? É verdade? Pode entrar, mãe! Não, mentira É... Que... Que... Que isso? Ih, então eles tão transando No meio do show Não pode transar com grávida É mentira Pode sim Mas calma Pera, não, pera Não vai passar o microfone porra Hoje é primeiro de abril Caralho Eu estou nervoso Como se Eu tivesse recebido a notícia Calma, peraí Mouto Se eu tiver com vontade de vomitar Eu entendo Tá? Nervoso Calma, qual é o nome? Johnny não, por favor Johnny Junior Johnny Junior Johnny... Não, não Johnny Junior Johnny Junior Johnny Junior Johnny Junior Só que o Junior... O nosso pequeno JJ O Junior é... Tem um H no meio Assim Nosso pequeno JJ, velho Peraí, moça Isso é verdade mesmo? É verdade? Meu Deus É porque vocês mentem para os outros, né? Então eu não sei se é verdade É, né? É... Vamos lá sacanhar o imperaí Mas conta pra gente como foi Qual foi a posição? A gente quer participar desse momento É, é... Qual o nome? Tem nome? Caralho, imagina Deve ter sido os 30 segundos Mais inesquecíveis da vida É, mentira E calma Já, já... O quanto O quanto Você sabe De tudo isso, moça Rebeca Então, eu tava Já tem um tempinho Já que eu tava muito ruim Ele só achou que eu tava chata mesmo De normal De normal? Tava estranho Tava mais estranho Eu já tava insuportável Qual é o meu normal Ele nem desconfiou de nada Eu tava irritante Ah, e aí? O cara da blusa de zoar Falei que a personalidade é foda Não, vai Rebeca E aí? E eu tenho uma irmã Que tá grávida também E aí de brincadeira Ela falou Por que que tu não faz o teste? Vamos fazer a roleta russa Do teste de gravidez Não E aí tu fez E aí deu positivo O da farmácia já? Já O da farmácia Tu fez outro Fiz dois testes Não foi de covid, não Não Coloquei aqui dentro Rodei bonitinho Deu positivo Aqui é que eu tô grávida Não, tá E aí tu fez E aí deu positivo Quando faz o teste da vontade de espirrar Não é esse que dá? Isso Aí os dois deram positivo Os dois deram positivo E aí o do sangue já fez? Já fiz, já Comprovou também Muito bom Quanto que as pessoas escondem da gente Né, Jonas? É muito bom, né? A pessoa tem a vida inteira O John tá sendo controlado por ela há muito tempo já Ele sabe já Que é ela que manda Ele faz tudo, pô E aí É, inclusive ela mandou Não para! Ele não parou E aí Ficou de perna pra cima Cinco minutos Plantou uma bananeirinha assim Ele ficou segurando a perna Cinco minutos é muito Não, mas calma E aí Fez o de sangue Confirmou Confirmou E é só o que você sabe Calma Essas pessoas da mesa São o que pra vocês? Amigos Amigos E ninguém sabia? Não Contei hoje Pra todo mundo É pra todo mundo mesmo Brasil Tá ao vivo na Globo agora, moça No dia 8 de dezembro Às 9h49, galera Eita Esse vídeo que vai ser postado Que dia é primeiro de abril, né? Seis semanas? Seis semanas? Vai demorar, vai demorar muito Pera aí Seis semanas, né? Onde vocês estão? Um, dois, três, quatro, cinco Porra, no dia de finados? Chegou lá e enterrou, né, pai? É Nada melhor do que trazer uma nova vida ao mundo Tá certinho, finados, hein? Caralho Morreu um, nasce outro Pá É isso Pensou que o Johnny tava morto? É Que isso Que bonito, velho Porra, e essa bancada aqui realmente é complicada Eu fiz uma piada E enterrou, né, pai? Aí eu Porra E o cara até desviou a cabeça, assim Desculpa, moço Desculpa, tô mal E... Tem opção de nome já? Beca, não, é Então, antes de a gente entrar nessa Tu já tem desejo se quer menino ou menina? Acho que menino é mais fácil Menino é mais fácil Não tem TPM Hã? Não tem TPM Não tem TPM Mas a menina vai ter TPM só lá na frente Só É, menino faz coisa errada E tu, Johnny? Tu quer menino ou menina? Todo pai quer uma menina, né? Todo pai quer um menino É verdade, Rominho? Isso? Deixa o que a Rebeca fala Deixa o que a Rebeca fala Verda não sabe de nada Aí nasce menina e eles evitando que ela veja essa gravação pra sempre Não, não vai ver esse vídeo não, filha Não vai ver esse vídeo não Em segredos nossos E se for... Já pensou em nome já? Beca Então, se for menino, ele quer... Johnny Junior A gente já escolheu, Johnny O Brasil já voltou Por essa personalidade aí vai falar um negócio assim Charlie Brown Junior É o que? Eu falei que todo pai gostaria de uma menina Menina? Ah, entendi Eu entendi ele falar isso a primeira vez Depois de quando ele corrigiu Eu entendi que ele falou errado É Mas qual a opção de nome que vocês querem? Mas seis semanas, seis semanas é menina ainda Não sabe ainda Pra homem a gente tem um nome que é Victor Caleri Quase, hein? Que isso? Quase foi Victor Camacho Pois é, Dudo Não, se é, a gente já tem que fugir, Dudo Eu ia pegar uma arma Eu ia me sentir lusongeado e um pouco preocupado Esquisito Mas Victor Caleri por causa do jogador Caleri? Sim Olha Deixa a Rebeca de gole Então, mas não fala com esse orgulho todo também Por causa do jogador Caleri? Sim Campeão da Copa do Brasil Ele é uma delícia Não, não, não Victor Caleri E o Victor é por quê? Meu sonho Meu sonho? Não, não, você Não, não Meu sonho Não Moça, sua fileira é essa aqui, ó Vocês podem levantar e dar lugar pra ele Não, é mentira Tá, obrigado Que esquisito que ficou um clima aqui de repente, né, cara? O teu sonho é ter um filho chamado Victor Outra pessoa quer falar? Não, é mentira De repente ela... Victor Caleri e Mina Eu acho que Clarice Achei muito bonito Clarice Muito bonito Tá bom Vocês gostaram? Querem opinar? Aprovar Alguém quer mudar? Se você quiser mudar, não muda Vocês já querem começar a iniciar agora o procedimento da vida de pais de recém-nascidos Onde todo mundo se mete? Não, não Então tá bom Aprovado Gente, tem mais alguma revelação só pra gente passar pro outro canal? O pai é ele, meu irmão É isso Ah, e tem mais uma coisa Ele não é o pai Que legal, cara Pô, que esse bebê venha e traga muita alegria pra vocês, galera Que seja muito feliz aí Pra gente também Traga muita alegria pra vocês Seja lindo Maravilhoso Porque essa fase de ser pai de criança pequena é lindo, não é, Rominho? É muito bacana É ótimo, né, Rominho? É uma bênção, é uma bênção, né, Rominho? É, muito bom, muito bom mesmo Mas vai ficando melhor com o tempo, né, Rominho? Vai dar uma canseira, viu? Tô pensando em mudar o nome da minha filha pra ter Ceci Quem que tem filho pequeno? Filho pequeno Vamos falar aqui com o pessoal que tem filho pequeno ali, ó Passa o microfone aí pro rapaz ali Rapaz do filho pequeno Claramente não sabe o que tá fazendo Não fala Passa aqui, esse moço Tudo bem? Você, você, pode ser Eu, eu Você, como é seu nome? Júlio Júlio, quantos anos tem seu filho? É, são dois A Cecília tem sete E o Igor tem nove Porra, você é pequeno? É, porra É menor que o Rominho Então é pequeno Porra Considerando que Se fosse do meu tamanho É, porra, considerando que um filho, às vezes, vive até os 86 anos Ainda Eu queria alguém com um filho menorzinho Quem tem um bebê pra mim é um bebezinho Ele tem 14 Ah, a minha tem cinco ainda Cinco? Tem cinco Quero menos que cinco Qual é essa pesquisa, Osmar? Onde que é aonde? Eu quero as coisinhas de bebê pra poder já preparar Tu quer as coisinhas de bebê? Quantos anos tem essas? Eu sou muito idiota Um ano e quatro meses Ótimo, um ano e quatro meses Na fila dos que amam Isso Cadê? Um ano e quatro meses Muito bem Um ano e quatro meses Aí Vamos lá O que vocês estão fazendo aqui? Que isso? Tá com voivó? Tá com... Tá embaixo? Tá embaixo? Botaram na chapelaria a criança Aqui na coisa Osmar pesquisando Só pra dar uma bronca mesmo O que vocês estão fazendo aqui? Quem tem criança pequena e irresponsável Quem é que tirou nota baixa no final do ano? Não, mas calma Cadê a neném? É o neném ou a neném? Seu nome, moça Neném Seu nome? Lauri Lauri e... Lauri e Lucas É o neném ou a neném? Neném Estela A neném Eu fico nervosa Ela ainda não sabe o que ela vai dizer Eu achei que o nome dela era a neném E o outro? Pepe É o Pepe e o neném Eu tenho dois Caraca A neném ou neném? Neném A gente chama só de neném É a Estela Eu tenho o neném Eu tenho o bebê E neném E como é que tá sendo a experiência de ser... É a primeira, né? Sua, da sua vida? Eu já tenho uma mais velha De oito anos E o que que tu aprendeu da primeira pra segunda? Que eu não deveria ter tido a segunda Caraca, mano Sejam bem-vindos Mogi tá impressionante com as revelações Foi assim Ela tava assim, ó Se eu não deveria ter... Ai, tô doido Ai, de repente aconteceu Essa criança começa a chorar de madrugada Eu falei que não era pra ter Acho que o bebê acordou Agora foi assim Sentiu, sentiu Ai, caralho Mas assim Na primeira tu já tinha... Não queria a segunda, né? Durante a primeira Não E por que que veio a segunda? Porque o homem faz planos e Deus riu É isso Ele é o pai? Ele é o pai da primeira? Não, ele é o pai da segunda Mas ele queria ter uma, né? É As coisas que a gente faz por amor Por insistência Por insistência Peraí, calma Não faça isso Foi Ele falou Ele falou por insistência Caralho Qual? Muitas camadas, né? Muitas, muitas, muitas Ela falou Eu não quero ter mais um É sim É sim Mas tu queria um pouquinho, né? Um pouquinho assim Eu queria Opa Alegria É muito sentido A gente sente o entusiasmo A gente sente o entusiasmo na voz Eu queria Queria, opa É porque foi na época da pandemia Aí eu pensei Dá medo em tudo, né? O mundo tá acabando Que se foda, né? Foi meio isso, né? Acho que um dia Essa geração vai ser conhecida Como os filhos do apocalipse É isso A minha filha mais velha pedia muito Ele quis também Eu falei Ah, vamos lá Dois votos contra um, né? Eles ganharam A família toda queria Ninguém gostava da primeira filha, né? Ela foi A primeira filha Todo mundo Ah, faz Todo mundo Na frente da criança Ó, o rascunho aqui tá bom Vamos fazer um valendo agora? Vamos mandar aqui É que vem meio chatinha, né? Essa aqui é a minha filha Aí tem outra Faz outra Tá na fase já de que Eu tenho essa teoria Que no primeiro filho A galera toma muito cuidado, velho Porra, cai, ferve a chupeta Segundo filho, cai a chupeta da merda A mãe só limpa assim E bota na boca da criança de novo Sim É isso? É, exatamente Exatamente isso Criar anticorpos Criar anticorpos, é Estou pela ciência Ela tá no hospital agora Mas tá criando anticorpos Bacana Quem tá cuidando? A de oito? Não A minha irmã Não queria? Não queria irmãzinha? Agora cuida, né? Ele fala isso pra ela todos os dias Ah, é? Ele obriga a irmã mais velha Cuidando a mais velha Gente, vocês tem que tomar cuidado Com as coisas que vocês falam Porra, me dá um negócio ruim aqui, pô Ele obriga O pai, o pai da família Levanta uma assistência social Eu sou assim Caralho, filho Você tem o CPF dessa moça aí? Só pra pesquisar Eu brinco, eu brinco Não, quem tá cuidando não é a irmã É a irmã dela, pô Porque tem doze já Ela já sabe o que faz Ah, a irmãzinha doze já tá maneiro Já sabe o que faz Ah, bacana Ah, é muito bom Qual é a de nove? Já fez alguma coisa muito errada? Tipo Ela enfiou a ração do porquinho da índia no nariz Ah, eu já fiz isso, velho Não, eu enfiei o rosto No nariz de quem? No dela Ah, no dela, tá Não falou pra ninguém Não, aí ela saiu do quarto Com um negócio escorrendo no nariz Aí eu achei que era sangue Aí eu fui olhar mais perto Porque foi derretendo com... É, era marrom Só que ela inchou Meu Deus, tá saindo merda do nariz da minha filha Caraca Ela hidratou a ração Hidratou Aí não queria sair de jeito nenhum Doido, é um cheiro horrível Viaja ou o porquinho lambeu o nariz dela assim, velho O porquinho lambendo O porquinho voando aqui Preso aqui no nariz Mas foi a única coisa que ela fez Ela é muito calma Por isso teve a segunda É isso Ela começou a enfiar as coisas no nariz E falou Vamos fazer outra Porque essa daqui não vai durar E eu, quando eu era criança Se soltar no mundo, não volta Quando eu era criança Eu coloquei o volantinho de um carrinho Que eu tinha no nariz E eu não tenho lembrança De como eu fiz isso A única lembrança que eu tenho É da minha mãe e o meu pai Com uma luz na minha cara E o meu pai segurando a minha cabeça E metendo uma pinça gigante Caraca E o teu pai trabalha com o carro Não imaginei Com aquela luz assim Que bota no capô Mas foi essa É aquela de colocar Que tem uma grade É, então é isso que eu imaginei Eu tenho história De enfiar a cabeça Entre duas grades Eu também fiz isso já Já fiz isso já Caralho Era você Era criança burra Eu arranquei meu dedo A verdade Era tranquilo também Pior que eu sou o tranquilo Mas é porque só foi isso mesmo Que aconteceu Foi um acidente É muito sério isso Não gosto de rir Me ofende Me ofendeu muito agora Brincadeira Você falou da grade Eu lembrei Quando eu era pequeno Eu escalava o portão De casa E aí uma vez eu caí Fiquei pendurado no portão Pendurado pela calça Caralho Que susto O cara se alto Deu um cuecão Aí o cachorro começou a latir Minha avó percebeu E aí o dono da casa viu Eu tava tentando entrar na casa Quando a polícia chegou Eu tive que devolver a televisão Cachorro rindo pra caralho E aí Minha avó percebeu E aí ela foi lá E aí tipo assim Tirou o cachorro Eu sempre fui uma criança Muito atentada E aí Meu irmão Se eu faço isso É exatamente aí A minha mãe Ia me bater Como se eu fosse uma pinhata Mas eu apanhei Eu ia ficar pendurado? Pendurado Eu ia apanhar pendurado Meu pai ia vendar o rosto Da minha mãe Rodar ela Me bater Até sair bombom de mim Assim Ia cair um monte de bolinha De cocô Com medo Ração de porquinho da Índia Caralho Ração Aí tu era muito atentado? Não E tipo Eu era muito atentado Tanto que meu pai tinha uma cinta Só pra bater em mim E no meu irmão Ele chamava ela de Lucille E ficava Chamava de direitos humanos Diálogo Pedagogia Chamava Era pedagogia Comprou pela fivela E aí A gente já tinha a Mirella Que era de boa Quem é a Mirella? É a Cinta? A Mirella Não A Mirella é a mais velha Dizem que era o nome da Cinta A tua irmã Não A minha é a mais velha A filha dele Filha da puta É que vocês não falaram Só falaram oito anos Não A Mirella Quem é a Mirella? A gente já tinha a Mirella Que sempre foi de boa Tirando essa questão da ração Ela nunca deu trampo Aí a gente falou Vamos ter mais uma O título Essa questão da ração Que questão Onde ela colocou a ração no nariz O episódio da ração O episódio Aí a gente falou Vamos ter mais uma Aí a gente teve a Estela É, a gente queria um menino Criou um menino É Fala isso pra câmera aqui Pra gente mandar pra ela esse vídeo Ela veio com espírito de menino Ela é destruída Ela veio com espírito de menino Ela é terrorista Na creche A gente chama ela de terrorista Com ânimo Que legal Muito amor É porque ela parece Com um casaco camuflado E um turbante branco Assim Dizendo que vai acabar Com um grande satã Eu trabalho de segunda a sábado No domingo Eu estava dormindo Minha filha mais velha Chegou no meu quarto Com a fralda na mão Ela falou Olha o que a Estela fez Olha o que? O que a Estela fez Tinha um pentagrama De cocô De cocô Feito de merda Assim Na sala E aí a Estela no meio A boneca Começando a levitar Caralho A Barbie girando o pescoço O que nervosão Barbie O que é isso Barbie Viajei Tipo a creche do papai Cocô pra tudo que é lado Aí eu cheguei no quarto Mãe A mana explodiu É merda Eu cheguei no quarto Chegou assim É hora de ir pra guerra Começou A maternidade é uma guerra Exatamente É bem líquido É bom que dá pra Cocô no cabelo Cocô na mão Na boca Na boca Na boca Na boca E a criança assim Parecia o chifle Quando comeu o cocô American Pai Criança não sabe Que nada daquilo é errado É cheio de merda Fica assim É O Osmar O Osmar não gosta É o Osmar não gosta de cocô De coisa de cocô É eu sou diferentão Teve que levar a criança Pra lá Pra jato Olha Não gosto de cocô Não gosto de cocô Sai todo dia Desse bumbum aí Pô Desse o que Bumbum Bumbum O Rumbum ainda tá em modo pai Em modo pai Ativou já Caraca E aí tu limpou como? Para com isso Desculpa Mas tá limpando Tem vídeo Tem vídeo aí Tem vídeo aí Como era o sabor Sacanagem Eu acho que é porque Eu fico imaginando Eu não sei o que fazer Para de ficar imaginando Desculpa Não é Porque eu quero Não a situação Mas eu fico imaginando A resolução Eu te quero sair Tu tem que batizar a criança Em nome de Jesus Ah tu sai igual Dois miste em músculo Assim Não tu vai Tu leva a criança Pro tanque E fica Aí tu tá no Matrix Com dois negócios Dois veja Dois veja A Jax A Jax Por isso que eu terceirizo Eu terceirizo Com a Mirella Por conta disso Entendi É muito trampo Muito trampo né No caso sou eu Não dá filha É muito trabalho Para sua mulher Para sua mãe Alguém poderia ajudar Vai ter que ser você Valeu galera Tô ficando por aqui Ele deve ser delegado Só delega Só delega Sou treinador Quando tiver O papai volta Público com certeza Entendi Entendi Muito bom Salva de palmas Aqui pro casal Maravilhoso Acho que a amizade Foi feita Não Amizade feita Será É Acho que sim Alguém quer dizer Que o outro foi corno Não Nem o corno Só de demissão Aí Não Tá Só pra gente confirmar Quem tá fazendo aniversário Hoje Aniversário aqui Aniversário Ou ele foi corno Ah tá A gente falou do corno Ela fez assim Só que acho que era aniversário Eu atrasei Eu atrasei Perdoa Qual é teu nome É Christian Tu acha que tu tá fazendo aniversário Ou tu é corno Qual dos dois tu acha Qual que tem mais chance Aniversário não é Porque não tem resposta Porque ele sabe o conversão dele Não tem É palhaçada dessa aí mano É palhaçada né Tô namorada Tô namorada Não Nem um dos dois não Oi Não é nenhum dos dois Não Oxi O que que ela é pra ti Irmã Não é amiga mano Ah entendi Ah é piadinha dela Tá todo mundo rindo Todo mundo rindo Mas tu é o que pra ela Sua amigo Amigo Mas dependência de ti Tu quer ser o que Aquela dele Ah eu amei Eu amei Eu queria ser o que ele Eu queria ser o presente Eu queria que a gente fosse Deitar hoje E eu ia roncar bastante Pensa no porquinho da índia E assim Ai caralho Que engraçado Vocês são amigos há quanto tempo? Fala um ano mais ou menos É um ano aí né Tá na esperança ainda É um ano é foda velho É um ano é foda Dá bem que o Friendzone não existe Ela não deu aquele fora né Aquele que é Não vai rolar Ela não falou isso Porque ela ainda quer carona pro bar Não Mas calma Vocês se conheceram em algum aplicativo? Não não A gente se conheceu hoje De ir em bar Essas coisas assim De ir em bar E continua em bar até hoje Estamos aqui né É isso Vocês já ficaram? Não Não? Não Nunca? Não Nem beijinho? Nem beijinho Já tentou quantas vezes? Pensar não é tentar Não Tentar 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 Você achou que pintou o clima E ele falou Pensar não é tentar Caralho É lindo isso É lindo isso E cara Eu acho incrível O quanto que ela pediu Pra gente falar com ele E o quanto ela tá arrependida Nesse momento Ela tá com a mão Ela tá arrancando Quem é que tá rindo agora hein moça? Desculpa moça Geralmente a gente não constrange a plateia Mas é que hoje tá engraçado E ela tá assim É porque eu acho que na cabeça dela Ele ia falar assim É que eles são muito zoeiros Vamos lá Na cabeça dela A resposta dele seria Nunca Ela é somente uma amiga É Nunca mais Nós respeitamos os limites Do nosso relacionamento Como uma pessoa que não tem interesse Nenhum romântico Sobre outra pessoa É isso Mais não Desculpa Como é que você chama moça? Me perdoa Carol Carol Você estava ciente Desse tipo de coisa? Sabe Qual é que ela sabe? Ah Quem sabe? Tem 13 anos Só amizade Só amizade Só hoje não Faro É tipo isso Tem de Hum cavalo Ou senão faro É cavalo É Você trabalha com o que moça? Destruindo corações Eu piso Bebo lágrimas de macho Bebendo aqui Eu falo Não Carol Vamos lá Desculpa Trabalha com o que? Você trabalha com o que? Carol É recepcionista E auxiliar administrativo Tá bom Que vergonha Tu trabalha com vergonha também? Também Eu sou recepcionista Ah bom Caraca E tu trabalha com o que? Eu sou programador 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 Ele programa A dor que sente Todos os dias Não é mentira Eu já falei pra ela Várias vezes Que eu sou garoto De programa Mas ela nunca quis Ela não recepciona Ele fala mesmo Ele fala mesmo Todos falam Todos falam Mas é que Então Carol Tu nunca desconfiou nada Assim Ah É Já não deu Desconfiado Deve ter certeza Será que ele De vez em quando Ele manda umas fotos Assim pra mim Sem roupa Aquela vez Que eu tava ficando Com aquele outro menino Que ele chorou Eu fiquei meio Deve ser de emoção Falou que ia hackear O perfil dele Uma coisa Esquecida Tu já contou pra ele De ter ficado com alguém? Tipo Já E contou como? Feliz? Amigo Você não sabe Peguei o fulano Sempre que Sentei Sentei Com detalhes Com detalhes? Puta merda É tá E ele continuou amigo Né então É Não Mas ele também conta Ah Olha aí Então vocês tem uma tarazinha aí Esquisita Amizade Rominho Me fala como é que tu pegou ela Fala Fala pra mim Tu fez o que com ela? Cara Mas vamos Não vamos Brincadeira Não é Censurar modelos de relacionamento Não Nunca Nunca A gente quer inclusive Destrinchar Porque as vezes Não tá tendo Relacionamento Porque eles querem ter um com o outro É A gente tá aqui pra isso É A gente tá tentando É terapia Parece que é um show de humor Mas não Não A gente só É só uma terapia Ele mandou uma carta pra gente Há cinco meses É a pior mentira Mandou uma carta Quem é que manda carta? Não foi um e-mail Não foi não Ele mandou uma carta Com lágrimas Rominho Ele é programador Ele tava aí de folga no dia Ele programou uma impressora Quer que ele leve o trabalho dele Até pro relacionamento dele É um foda Verdade Maneiro Que clima gostoso hein galera É humor hein Muito bom Que alegria Mas agora que tu sabe Tu vai continuar contando pra ele? Enquanto tu vai com alguém? Pra ele chorar Sozinho? Nada muda? Não Uma coisa Outra coisa Porra que cara armadura velho Caralho Gostei moleque As vezes sobra pra ti né bebê? Oi? As vezes sobra Oi? Ela falou alguma coisa? Ela comentou Ela comentou Ela falou alguma coisa? O que que ela te disse? É que eu Eu tô malhando Ela falou alguma coisa? Não É lá Brincadeira Brincadeira Quem é que começou com um amigo E depois casoso Pra gente ver se dá esperança Pro casal aqui Tá Comigo foi ao contrário Como é que ela tá comigo? Olha que doideira Não sei galera Essas perguntas Você vai redescobrir agora Exclusivamente Para membros do canal Em pé na rede Ah meu Deus O que será que vai acontecer? Caraca Ah é a magia da televisão galera Vamos conversar com esse casal aqui Somente para membros do canal Em pé na rede Então se você é membro do canal Vai na aba comunidade E clica no vídeo Que já está no ar Com esse casal maravilhoso E a gente volta já já E aí como foi que foi chegando Essa proximidade Até virar um encontro? Aí teve um dia que eu passei E eu escutei como se fosse um choro E ela tinha acabado O cara que morreu Ah ela está tão triste Ela está triste Ai moça desculpa Tadinha Que tristeza Ela deve estar com muita dor Então viu a fossa Pega o lenço Pega o lenço Pega o lenço Pega o lenço para mim Pega o lenço Nossa ela deve estar Até passando Fiquei toda molhada Deve ser de lágrima E o celular não parava de tocar Que estava um gigante Só que estava no vibra Devem ser todos esses marimbondos No quarto dela Caraca mano A gente viajou muito Porque o noivo dela Tinha acabado de se mudar Fazia pouco tempo De ir embora Eles tinham terminado Aí ele foi embora Ela estava morando sozinha E ela terminou com ele Por causa de ti? Não E eu achei que ela estava sofrendo Voltamos aqui do vídeo para membro Foi um vídeo bom demais Bom demais Perdeu um vídeo incrível Meu Deus do céu Onde o homem reapareceu Depois de 16 anos 16 anos Estou falando de Luiz e Inácio Que isso do nada Caraca Não era aí Não foi isso Não foi isso Não foi isso Mas o cara também reapareceu Falando Olá querida Venha conosco Nessa caminhada Que ela se esforçou muito Para participar Ela andou Essa mulher Essa coxa grossa Essa meu irmão Não vai ter variz Nunca mais Descubra Esse diálogo maravilhoso Virando membro do canal No primeiro link Que está na descrição Nesse vídeo Vire membro Assista esse vídeo Que a gente gravou agora Vídeo maravilhoso E mais todos os outros Vídeos Pensa num pack Do pezinho caro esse Do tanto que andou E mais todos os outros Vídeo Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri